Música Música E vou cantar ao xaramba só pra vir sem descer Música E o xaramba tem risos que bebe com mais silvado Quem quiser cantar ao xaramba e pode entrar neste quadrado Música Nas festas de Santo Amor E o xaramba era muito cantado Música Fui a passe de outras coisas e o xaramba ficou de lado Música Isso é o raízes da madeira Nunca devia de ser desprezado Música Nas ceminteiras do milho E o xaramba era sempre cantado Música Música E a cantavam toda a noite E a cantavam toda a noite E a cantavam toda a noite E a cantavam de lado a lado Música E o enguei era criança, mas tenho saudade desse tempo passado. Isto foi só para experimentar, peço desculpa às pessoas, se não fui no seu agrado. E o enguei era criança, mas tenho saudade desse tempo passado.